Põe! Filha da puta, me deixou a pé Veio pra cá pro baile pra comer outra mulher Me trecou em casa, me deixou sem dinheiro Jorginho me presta doze, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um baro Vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Ô Jorginho me presta doze Vou matar isso, vou matar Filha da puta, me deixou a pé Veio pra cá pro baile, vou comer outra mulher Me trecou em casa, me deixou sem dinheiro Jorginho me presta doze, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Vou matar isso, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze Ô Jorginho me presta doze Ô Jorginho me presta doze Assim aыш emails da Ouviu